50 anos atrás, em 14 de março de 1967, o Palácio do Itamaraty abria as portas pela primeira vez para uma recepção oficial. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e paisagismo de Boulard Marx, a sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília foi originalmente chamada de Palácio dos Arcos, mas acabou ganhando o mesmo nome do Chará Carioca, que foi sede do MRE entre 1899 e 1970. Em seu interior são encontradas obras de arte de artistas como Sérgio de Camargo e Atos Bucão. Criado para ser um instrumento de projeção internacional do Brasil, o Itamaraty já recebeu importantes personalidades nacionais e internacionais, como a Rainha Elizabeth, do Reino Unido, e Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. O espaço é aberto para visitações.